Esta é a segunda edição do Poços é Jazz, um festival que reúne a boa música e a literatura. A gente fez uma decoração bem bacana para receber todo mundo aqui. É uma programação muito gostosa. Lógico que vai ter muito jazz, muita música boa, mas também tem um veio aí com a literatura que é o grande foco nosso também. Com lançamento de livros, exposição fotográfica. Então vai ser um evento bem diferenciado, bem bacana, muito aconchegante, muito gostoso. Aberto ao público, com entrada franca. Então a gente conta aí com a participação de toda a população. Vai ser um evento muito gostoso. O evento acontece aqui na pracinha do Espaço Cultural da Uca. Além de música de qualidade, quem passar por aqui vai poder apreciar cervejas artesanais, um bom vinho e, claro, uma boa gastronomia. A literatura também traz um pouco da cultura para Poços de Caldas também. Agrega um público de todas as idades também, porque tanto jovem, tanto os mais velhos conseguem usufruir desse evento. Uma mistura de várias características de Poços de Caldas. Proporcionando um evento diferenciado que tem essas duas características bem importantes da cidade, que são a literatura e o jazz, em conjunto com esses encontros gostosos aqui, com esses outros parceiros que estão fazendo dessa festa, uma grande festa do jazz, linkado com a literatura. O Beto é vinicultor e trouxe para o festival vinho e espumante produzidos em Andradas. Vinhozinho com vinho e boa comida e boa música. Então acho que vai dar tudo certo aqui. Estamos esperando vocês. O evento segue até este domingo. Nós temos, além do show, além dos músicos, dessa festa mesmo do jazz, nós contamos com outros parceiros, com cervejas artesanais, com hambúrgueres, com food truck, com o pessoal da área de artesanato, com vinil. É uma feirinha vintage, que tem várias coisas antigas também que as pessoas curtem. Mas o grande momento realmente vai ficar para o show do Michel Pipoquinha, que é um dos maiores baixistas do Brasil. É um jovem músico e muito conhecido, muito renomado, já conhecido mundo afora. E nos dá a honra da presença aqui em Posto de Caldas pela primeira vez no Posto de Caldas Jazz Festival. E nos dá a honra da presença aqui em Posto de Caldas.